Oi, galerinha, tudo bem? Hoje eu tô com um vídeo que é 5 tipos de bebê. Então, o primeiro tipo de bebê é o do limão. Acorda! 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 A gente tem sopinha. Acorda! Então, o segundo tipo de bebê é aquele do dorminhoco, mas ele só acorda por comida. Filha! Filha! Você vai querer iogurte? Iogurte, iogurte, banana, vai ter miojo. E o terceiro tipo de bebê é... Ai, qual é aquele? Produção, qual é aquele lá? O terceiro? Bravinho! Não, eu não quero. Vamos pra escola. Não, eu não quero. Eu quero brincar. Eu vou pra escola. Você precisa ir pra escola, menina. Eu não quero. Vamos, vamos. Ai, não. Não, não. Ah, você vai pra escola sim. E o quarto tipo de bebê é aquele bebê nerd. Oh, hoje você não vai pra escola, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Você vai pra escola. Eu vou estudar, estudar matemática. Mas hoje é sábado. Mas eu te levo pra creche. Mas a creche não abre hoje. Mas eu te levo pra outra creche. E o último quinto, bebê, é aquele bebê nerd. Olha, filho, o brinquedo que eu comprei. Olha, filho, o brinquedo que eu comprei. Você quer ele, filha? Não. Tá, mas aqui do seu lado. Não, não. Ele é meu filhoto. Mas eu gastei muito dinheiro nele. Devolve. Ah, filha, eu comprei pra você. Tá bom, eu brinco. Se eu não brincar, eu vou comprar um de verdade. Não. Uh. Então, se você gostou, deixe seu like. E se inscreva. Sim, e se inscreva no canal. A gente tá com 23 inscritos. E ela tem Instagram. Eu mudei, tá? É. Ah, é Luísa Brasileira Oficial. Ai, vou estar com uma foto que é uma borboleta com uma borboleta pintada. Valeu, falou e tchô!